Oi gente, o deck do pescador que foi destruído após uma grande ressaca em 2016 será reconstruído. O governo do estado vai liberar 5 milhões e 200 mil reais para as obras. Além do deck do pescador, a verba vai permitir a reconstrução de antigos pontilhões nos canais 2, 4 e 5. E a tradicional exposição de presépios da Igreja do Valongo, no Centro Histórico de Santos, será aberta neste sábado. A exposição vai até dia 28 de janeiro, com 35 presépios de artistas do Brasil e do exterior. A exposição é montada há 24 anos. E neste sábado e domingo tem feira de trocas de brinquedos e livros no Orquidário de Santos. É uma boa oportunidade para crianças aprenderem noções de economia solidária. Além de se divertirem com atrações do parque. Um bom fim de semana para todos e eu fico por aqui.